Você já sentiu a escuridão da tristeza envolvendo o seu coração? Busca uma luz que ilumine os dias mais sombrios? Apresentamos a você Jesus e você. Juntos na jornada contra a tristeza. Este não é apenas um livro. É uma jornada de transformação espiritual. Imagine encontrar esperança onde a tristeza tentou se instalar. Este e-book oferece isso e muito mais. Explore capítulos envolventes que mergulham na vida de Jesus, apresentam reflexões diárias para iluminar seu coração e revelam estratégias práticas para construir esperança em meio às adversidades. Não é apenas uma leitura. É uma experiência espiritual que ressoará em sua alma. Não é uma jornada solitária. É Jesus e você, caminhando juntos contra a tristeza. Você está pronto para começar a sua própria jornada de transformação? Jesus e você, juntos na jornada contra a tristeza, está disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e descubra a esperança que transforma vidas. Não deixe a tristeza ter a última palavra. Dê um passo em direção à luz da esperança. Clique. Compre. E comece a sua jornada agora. E comece a sua jornada agora. Obrigado.